por este webinário vou tentar fazer um cadro geral sobre a situação geopolítica na África hoje em dia e o papel do direito. Acho que temos mais ou menos 20 minutos, não é? Pela comunicação. Muito bem. Vou tentar fazer o meu discurso em 20 minutos. A Conferência de Berlim de 1884 e 1885 que contou com a presença de grandes potências europeias da época foi uma oportunidade para regular a corrida colonial com base em critérios territoriais. Foi o princípio da efetividade discutido na Conferência segundo o qual só quem chega primeiro num determinado território pode reivindicar direitos sobre ele a mola que acelerou a corrida para a África. Princípios como a esfera da influência a consolidar foram introduzidos na diplomacia graças também ao artigo 34 do Tratado da Conferência que permitia a cada potência participante fundar protectorados na África com o consentimento das ordens. Assim, as necessidades políticas e econômicas de cada Estado colonizador foram equilibradas com a necessidade de evitar que qualquer potência europeia pudesse obter o controle total ou em qualquer caso excessivo sobre o continente. Do ponto de vista jurídico assistimos em todos os lugares em graus variados a imposição dos modelos jurídicos dos países colonizadores nos territórios colonizados. colonizados O direito romano-germano mais significativo na França A França de facto estendeu a aplicação da sua lei a todas as colônias africanas e não africanas também com o pedro angular da sua política mais geral da Direct Rule que com base na assimilação deveria ter levado todos os indígenas das colônias a ser francês A doutrina da assimilação considerava os territórios ultramarinos como parte do território metropolitano estendendo a legislação e a administração da metropole e permeando as elites colonizadas com a cultura francesa Os nativos das colônias eram considerados cidadãos franceses com todos os direitos e deveres relacionados desde que adotassem a cultura e os costumes franceses Tudo isso também determinava que as leis para a administração colonial tivessem que ser produzidas na França e que qualquer possibilidade de aplicação dos direitos tradicionais pelas populações locais fosse definitivamente excluída Se do ponto de vista da integração cultural não eram tão permeantes do ponto de vista jurídico Portugal Itália Bélgica Espanha estavam também determinados na extensão do seu direito metropolitano às respectivas colônias africanas Deixando espaços de aplicação dos direitos locais ser tanto compatíveis com os princípios gerais do direito metropolitano e ou das nações civilidadas O que resultou na maioria dos casos na não aplicação do direito local em favor do direito metropolitano A Inglaterra colonial adotou a punta eleitor Os súditos coloniais não se tornavam cidadãos britânicos A estrutura tradicional do poder local foi oficialmente reconhecida desde que os líderes tradicionais aceitassem a soberania do governo britânico A autoridade dos tribunais indígenas para casa e todas as disputas entre nativos sob a lei tradicional foi reconhecida Esses princípios não impediram a extensão do common law aos domínios coloniais britânicos Um dos objetivos da política colonial britânica era precisamente conduzir os povos coloniais ao autogoverno dentro do common law britânico A descolonização trouxe a consolidação nos países africanos das duas grandes tradições jurídicas ocidentais O princípio da intangibilidade das fronteiras colonais adotado pela então organização para a unidade africana determinou o nascimento de estados que não refletem as realidades socioculturais locais com reunião de populações que historicamente não tiveram contato entre elas enquanto o território ocupado por sempre de certos grupos étnicos foi dividido entre dois ou mais estados O resultado é a extrema heterogeneidade desses países pós-coloniais nos quais a única linguagem veicular e a única lei comum eram e são paradoxalmente ocidentais A consequência lógica foi a adopção dessas línguas dessas linguagens institucionais e administrativas e desses direitos pelos novos estados africanos com a grande satisfação das respectivas expotências coloniais as quais poderiam assim manter o controle sobre as colônias sem ter que suportar os homens das luaristas A guerra fria então graças também à fragilidade dos novos estados africanos e a conseguinte influenciabilidade político-econômica de elas determinou uma forte instabilidade política no contexto africano com frequentes golpes mais ou menos sangrentos em que a adesão a uma ou a outra superpotência para obter apoio político econômico e militar torna-se um instrumento de acesso ao poder local recordamos que a cola ideológica da ideologia política na África é muito ineficaz enquanto a do pertencimento étnico clânico é forte apresentados como visando a erradicação da corrupção do nepotismo do clientelismo esses eventos permitem aos diversos grupos étnicos muitas vezes em forma de alianças de alternar seu poder tudo isso também teve enormes consequências jurídicas de facto a adesão a este ou aquele bloco envolveu a adoção do modelo jurídico de tipo capitalista que continua sendo o da antiga potência colonial o socialista principalmente de estilo soviético talvez através da intervenção cubana ou dos países da Europa central do bloco cujos efeitos se limitam no entanto as grandes áreas urbanas onde o controle pelo poder central pode ser mais eficaz o contexto que acabamos de descrever muda com a fim da guerra fria o ocidente agora olha para a África como um continente no qual privilegiar não mais o controle e a proteção mas as relações econômicas nesse período foi registrada a intervenção das grandes organizações financeiras internacionais Banco Mundial Fundo Monetário Internacional e afins como principal parceiros na cooperação com os países de desenvolvimento essas organizações impõem um modelo de cooperação em que a concessão de ajuda está condicionada a adoção dos chamados pacotes de reforma estrutural a adoção do sistema democrático e multipartidário do estilo ocidental privatização das atividades econômicas do Estado normas de proteção dos investimentos de proteção constitucional dos direitos humanos e do meio ambiente e semelhantes o problema desses pacotes estava no fato de serem pré-embalados estándares oferecidos sem variações diferentes nos diferentes países que acessaram os programas de ajuda totalmente decontextualizados da realidade a que se destinava perdendo assim grande parte das possibilidades efetivamente e eficazmente implementadas e isso sem dizer que os Estados africanos muitas vezes estavam despreparados para absorver programas tão sofisticados que exigiam recursos técnicos econômicos e humanos que eles não possuíam no período atual os cenários geopolíticos africanos veem novos atores e novas oposições as antigas potências coloniais em particular a França o Reino Unido e em menor medida o Portugal tentam manter as suas esferas de influência alavançando laços históricos culturais linguísticos e jurídicos com os antigos domínios coloniais a França defende vigorosamente a aplicação do seu modelo jurídico nas suas ex-colônias tendo efetivamente utilizado um instrumento da harmonização jurídica no domínio do direito comercial através da organização pela harmonização do direito comercial na África a OADA para alargar a sua esfera de influência também nas ex-colônias portuguesas como no caso da Guiné-Vissão espanholas e belgas República Democrática do Congo e tentar até agora sem sucesso incluir também países de Congo o objetivo de longo prazo que é visar mudar radicalmente as relações entre África e União Europeia passando do modelo colonial basado na relação doador beneficiário a um modelo baseado numa abordagem mais consensual de relações mais igualadas da União Europeia foi também o primeiro acordo do quadro desenvolvido pela União Europeia com o objetivo de tratar a África como uma só em total ruptura com abordagens anteriores que regulavam as relações da União Europeia com os países africanos separando-os entre os países da África do Norte e países da África Sub-Sárea essa mudança fundamental é o resultado da teoria de que os acordos comerciais regionais promovem economias de escala e são mais adequados à competição internacional em geral a estrutura excessivamente institucional do programa é considerada por muitos como um instrumento incompatível com as atuais instituições e objetivos africanos além disso ao contrário da abordagem chinesa em que são irrelevantes na estratégia conjunta África-União Europeia a democracia a boa governação o respeito pelos direitos humanos o ambiente e outras condicionalidades políticas são elementos fundamentais para o desembolso da ajuda decorrente ao acordo de desenvolvimento e passeio o que certamente não significa nem angeliza os processos a estratégia conjunta África-União Europeia está hoje fundamentalmente paralisada o principal objetivo da estratégia iniciar uma mudança de paradigma nas relações entre as duas partes passando do modelo doador de setor para o de parceiros iguais ainda não se concretizou e permanece duvidoso se pode ser alcançado o programa os Estados Unidos apesar da redução do seu objetivo continua a ser um ator fundamental sempre muito ativo em projetos de cooperação jurídica e na exportação do modelo jurídico norte-americano o direito entendido como sistema constitui por meio da sua divulgação um dos principais instrumentos com os quais os Estados Unidos exercem a sua influência no mundo isso acontece por meio de conhecidos veículos da American Bar Association presente com seus programas de apoio às iniciativas de reforma legislativa em países não ocidentais com o objetivo de promover justiça oportunidade econômica a dignidade humana por meio do Estado de Direito nas áreas de fortalecimento da governança do sistema de justiça transições mitigação de conflitos e construção da paz direitos humanos e acesso à justiça de desenvolvimento inclusivo e sustentável empregando o seu próprio pessoal e consultores recrutados ad hoc para projetos individuais os quais operam com base em modelos preparados pela American Bar Association as cujas conexões reais com as complexas realidades não ocidentais cada vez relevantes devem ser verificadas ao lado da American Bar Association existem instituições como a agência governamental USA ou fundações como a Fundação Ford ou a Open Society Foundations todas empenhadas em promover e apoiar iniciativas no âmbito da promoção e manutenção do Estado de Direito da democracia e da governança também não devemos esquecer a ação incessante de promoção do modelo jurídico americano realizada pelos grandes escritórios de advocacia americana que firmaram sua presença na África estabelecendo escritórios em países abo pelos investimentos comerciais como Quênia África do Sul Nigéria Senegal e prestando assessoria em grandes transações de investimento tanto a investidores estrangeiros como aos governos dos Estados africanos também com o apoio da African League Support Facility uma organização criada por iniciativa do Banco Africano de Desenvolvimento com o objetivo de fornecer assistência jurídica e técnica aos países africanos em questões econômicas comerciais e de investimentos no entanto os jogos geopolíticos africanos estão em constante movimento também devido à entrada de novos atores ansiosos por conquistar um espaço para si no continente a invasão da China na África com seu modelo alternativo de ajuda ao desenvolvimento quebrou todos os equilíbrios anteriores enquanto a União Europeia tenta promover a integração regional na África consolidando a União Africana como seu principal parceiro a China prefere as relações bilaterais o que faz sentido para um país que não conhece as organizações regionais além disso o compromisso da China com o continente africano parece ter se intensificado à medida que as demandas da União Europeia e dos Estados Unidos sobre direitos humanos e boa governança reforçaram a tentação africana de diversificar os seus parceiros externos a presença massiva chinesa no continente africano baseia-se num modelo de cooperação baseado num envolvimento político ao nível mais alto que envolve uma presença constante do establishment chinês na África o uso de mais do que grandes recursos financiários por meio de instituições financeiras criadas ad hoc pelo governo chinês por exemplo a China Export Import Bank a China Climate Bank é um programa de cooperação a 360 graus que envolve todos os sectores da economia cultura as infraestruturas estruturado através de um fórum político o FOCAC fórum de cooperação China-África com reuniões pré-estabelecidas quase anuais apoiado pelos fóruns temáticos relativos às áreas individuais de cooperação os princípios deste modelo são não ingerência nos assuntos internos e total respeito da soberania interna das partes a concessão de ajuda não condicionada a escolhas políticas jurídicas ou administrativas com a única exceção do cumprimento da política de uma China ou seja não reconhecimento de Taiwan pelo parecer africano uma abordagem baseada no modelo sul-sul em que a China se propõe aos parceiros africanos com um país amigo também em desenvolvimento as características peculiares desta abordagem tornam muito fácil encontrar consensos a nível político africano e sobretudo um desenvolvimento adequado dos desenhos geopolíticos chineses em que um dos elementos fundamentais consiste em propor a adopção do modelo econômico legal cultural chinês como alternativa ao europeu ou ocidental baseando-se no fato de que este último produziu na África resultados mediocres do ponto de vista jurídico em particular a China é muito ativa na promoção de programas de cooperação abrangentes com o mundo africano o número considerável de bolsas concedidas a estudantes africanos para o estudo direito em China principalmente para programas de mestrado ou doutoramento é acompanhado pelo número cada vez maior de estudantes chineses enviados na África para se especializarem no direito dos países africanos e a abertura de centros de estudo sobre a África e o seu direito bem como a realização de reuniões em todos os níveis do cenário jurídico sob os auspícios da China na sociedade o direito portanto desempenha um papel muito importante nessas estratégias geopolíticas o que acaba de ser descrito sobre a presença chinesa na África ao nível jurídico é apenas um aspecto certamente um dos mais importantes do programa de diplomacia jurídica chinesa que constitui um pivô dos planos chineses de expansão geopolítica a diplomacia jurídica chinesa é um tipo de atividade diplomática baseada no conteúdo uso e abordagem do direito que visa incutir conceitos jurídicos nas atividades diplomáticas para que as relações exteriores e as disputas diplomáticas sejam abordadas e resolvidas usando o jurídico a diplomacia jurídica é um resultado do novo papel da China no cenário internacional e que se baseia na abordagem chinesa do conceito de estado de direito ela é muito importante integrada entre os instrumentos mais importantes do soft power chinês baseia-se principalmente em três recursos do dragão cultura a China abriu institutos confúcio para a promoção e o ensino da língua e da cultura chinesa em toda a África valores políticos e políticas externas o objetivo final da diplomacia jurídica de Pequim é muito claro a China deve tornar a ser o país de referência para as reformas jurídicas o modelo chinês é apresentado promovido como uma alternativa prática e sustentável ao modelo ocidental para aqueles países em desenvolvimento que pretendem imitar a ascensão econômica da China a presença chinesa em África juntou-se embora em menor grau e de forma decididamente mais discreta às turcas e indianas que também estão a desenvolver o seu próprio modelo de cooperação a Turquia em particular mostrou-se muito ativa no setor jurídico também aproveitando do denominador religioso comum a Turquia tornou-se por exemplo a ser o maior parceiro da Somália também financia programas de bolsas de estudo para estudantes africanos que pretendem estudiar em universidades turísticas iniciativas também de natureza ex-legal acompanham obviamente este tipo de projetos por sua vez a Índia historicamente ligada pelas bases anticoloniais e antiracistas da sua política externa do terceiro mundo concebe o seu papel como ponte entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento o seu não alinhamento com as instituições internacionais e as suas ligações históricas como os países da África Oriental e Austral constituem a principal fonte do soft power ao colocar a ênfase no crescimento econômico concebido como um instrumento de emancipação nacional em vez de condicionalidade política a Índia também está promovendo a sua própria política de desenvolvimento africano que pode e deve ser combinada com um grau significativo de liberdade econômica e política com referências específicas do contexto africano a política da Índia baseia-se na promoção da cooperação regional entre os países africanos como forma de iniciar o desenvolvimento econômico e social em linha com uma ordem liberal democrática a Índia portanto apoia as estruturas institucionais da cooperação econômica regional africana e está presente com os seus contingentes militares em missões de paz africanos ao nível bilateral a Índia construiu relações econômicas sólidas com parceiros africanos individuais por meio de assistência técnica treinamento e desenvolvimento de acordos comerciales em resumo a Índia desenvolveu seu próprio modelo de cooperação com a África em concorrência com esta União Europeia com o discurso sobre a presença chinesa e indiana a África torna inevitável uma palavra sobre os países do BRICS vistos como grupo a África do Sul está posicionada de forma única para influenciar o crescimento econômico e os crescimentos africanos e é uma porta de entrada para a África Austrália e a África em geral o papel de representante da África pela África do Sul desenvolveu-se gradativamente até a décima reunião do BRICS realizada em Joanesburgo em 2018 onde o papel central dos países africanos foi ampliamente enfatizado claramente a escolha de colocar o desenvolvimento da África no centro da décima reunião do BRICS foi feita por Pequim basta notar que as trocas comerciais entre os países do BRICS individuais e a África não têm todos o mesmo peso a Rússia tem uma participação de 4 bilhões de dólares o Brasil 6 bilhões a Índia 52 bilhões e a China de mais de 100 bilhões de dólares e a este quadro já complicado junta-se um novo fator geopolítico que está a perturbar o equilíbrio na região do Corno da África com o crescente interesse pela região por parte da Turquia já presente e ativa há algum tempo e do Catar de um lado e a Arábia Saudita e Emirados por outro neste último jogo complexo o direito não parece desempenhar ainda nenhum papel mas o fator religioso tanto dos autores hegemônicos quanto dos países da região poderia produzir uma abordagem bastante particular da cooperação econômica e jurídica mais influenciada pelo pensamento jurídico islâmico é necessário mencionar brevemente a dinâmica geopolítica endógena na qual os atores do discurso geopolítico vêm do continente africano a discussão passa para um nível predominantemente econômico e vê a África do Sul e a Nigéria como os principais atores sendo esta última que apesar dos seus problemas internos já se tornou o país economicamente mais forte do continente graças a receitas provenientes da extração do petróleo e das suas indústrias colegadas a economia nigeriana alargou agora o seu raio de ação ao nível continental e é o ponto de referência na África ocidental A África do Sul entretanto abrandou fortemente o seu crescimento e hoje enfrenta problemas políticos internos que a impedem de desempenhar plenamente aquele papel de potência econômica emergente que até há pouco tempo era reconhecido a um nível continental No contexto regional no entanto a África do Sul ainda tem a vantagem de poder agir facilmente em ambas as frentes jurídicas sendo um sistema misto entre civil e tomando o direito sul-africano constitui a base sobre a qual se desenvolveram os sistemas jurídicos dos países vizinhos e os precedentes sul-africanos constituem uma das referências mais importantes a que recorrem todos os tribunais da região para a redação dos seus julgamentos os melhores alunos destes e de outros países africanos são formados em universidades sul-africanas os materiais jurídicos sul-africanos são frequentemente usados em universidades de outros países da região as empresas sul-africanas aumentaram significativamente os seus investimentos no continente especialmente no setor minerário tradicionalmente a elas familiar as principais sociedades de advogados sul-africanas também iniciaram consequentemente uma política de expansão continental através da abertura de escritórios nos principais locais de investimento das empresas sul-africanas neste ponto podemos tirar algumas breves conclusões o contexto geopolítico africano na época colonial limitou-se a um jogo entre potências europeias que impuseram sem ser importunadas as suas culturas línguas e leis nas suas respectivas colórias após da descolonização assistimos a uma progressiva complexificação dos cenários geopolíticos africanos com um número crescente de atores não africanos e africanas o direito torna-se de várias maneiras um elemento útil para atuar jogos geopolíticos por exemplo como um instrumento de hegemonia muitas vezes adequado para desquilibrar equilíbrios político-econômicos anteriormente alcançados e às vezes para manter estruturas estáveis que de outra forma tenderiam a mudar de um ponto de vista econômico tem um papel ora de protagonista ora de coadjuvante mas está sempre presente nas diversas manobras do processo dos participantes do jogo a situação geopolítica em África parece destinada a permanecer complexa e talvez a tornar-se mais complicada num futuro previsível interesses econômicos crescentes o estado tradicional em crise e a competição de sujeitos alternativos com seus próprios sistemas regulatórios no contexto global os rearranjos os rearranjos culturais causados pelos fenômenos migratórios em um cosmopolitismo crescente são todos elementos capazes de romper cenários geopolíticos muito mais rapidamente do que no passado muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa pelo meu mal português e peço desculpa e peço desculpa e peço desculpa